Meu caro Ederson, você é professor, advogado, autor de livro, tem o teu curso de Direito das Startups, que está até com uma boa promoção, acho que o pessoal que faz o curso está ganhando o livro, é isso? É isso, é isso aí. Maravilha. Quem estiver fazendo esse curso vai junto o livro. E como é que você consegue coordenar todos esses papéis, vamos dizer assim, que é o mesmo Ederson, tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem, como você consegue se desdobrar, ser pai, enfim. Tem uma frase que é meio clichê, mas que eu acho que, de certa forma, explica um pouco disso, dessa tua pergunta, que é quem faz o que gosta nunca precisa, está sempre de férias, não precisa pensar em férias. Então, eu acho que eu encontrei a minha vocação, o que eu gosto de fazer, eu gosto de lecionar, eu gosto de advogar, e acho que as coisas são complementares. A carreira acadêmica, ela não é para ser, eu pelo menos não enxergo assim, uma coisa estanque, distante, que não se comunica com a carreira profissional, então, esse estar trabalhando constantemente, eu acho que é o que deixa a nossa, da vida para, dá sentido até para a vida. E eu, indo para uma abordagem mais filosófica, eu acho que a pessoa se realiza realmente fazendo esse tipo de ocupação, ocupar a mente, ocupar a cabeça, tentando criar, tentando produzir, e é isso que eu me dedico, dia e noite, estou toda hora produzindo, tentando, e não vejo isso como um fardo. Eu acho que essa é uma tendência, e talvez a gente esteja experimentando um pouco disso, aqueles que não estão habituados agora, de a vida meio que tudo misturado, né? Vida profissional, vida, as relações pessoais em casa, tudo sem muita divisão de horários, divisão de ambientes. Então, encontrar o equilíbrio também é, obviamente, não dá para só pensar no trabalho, você pensa também no lazer e em momentos de desopilar e descansar, mas eu acho que focar naquilo que você realmente faz o olho brilhar, desperta aquela tua paixão, é talvez uma dica importante aí para quem está começando, iniciando seus estudos. E aí E aí E aí Obrigado.